Tua guiêe lites para vervê? Que isto? Não compreendo que, que isto? Tua guiêêe para vervê? Fichal da puta, agora sentem-o! Tua guiêêe lites para vervê? Que isto? Não compreendo que, que isto? ah toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos toalhitas para ver ver que isto não compreendo que que isto ah toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos toalhitas para ver ver que isto não compreendo que que isto ah toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos toalhitas para ver ver que isto não compreendo que que isto ah toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos toalhitas pra ver ver que isto não compreendo que que isto ah toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos toalhitas para ver ver que isto não compreendo que que isto ah toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver! Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toaguitas pra viver? que isto não compreendo que que é isto a toalhitas pra ver ver pichal da puta agora sem tempo toalhitas pra ver ver que isto não compreendo que que é isto a toalhitas pra ver ver pichal da puta agora sem tempo toalhitas pra ver ver que isto não compreendo que que isto a toalhitas pra ver ver pichal da puta agora sem tempo toalhitas pra ver ver que isto não compreendo que que isto a Toalguitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalguitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalguitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalguitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalguitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalguitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalguitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalguitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalguitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalguitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalguitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalguitas pra viver Toalguitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalguitas pra viver 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 Toalguitas pra viver Que isto, ah 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 Toalguitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalguitas pra viver Que isto, não compreendo Que, que isto, ah Toalguitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalguitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que Que isto, ah Toalhitas 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 Pra viver Toalhitas Toalhitas Pra viver Toalhitas para ver a ficha da puta agora sem tempo do agilitas para ver que isto não compreendo que que é isto a toaguitas para ver a ficha da puta agora sem tempo do agilitas para ver que isto não compreendo que que é isto a toaguitas para ver a ficha da puta agora sem tempo do agilitas para ver que isto não compreendo que que é isto a toaguitas para ver a ficha da puta agora sem tempo do agilitas para ver que isto não compreendo que que é isto a toaguitas para ver a ficha da puta agora sem tempo do agilitas para ver ver que isto não compreendo que que é isto a toaguitas para ver a ficha da puta agora sem tempo do agilitas para ver a ficha da puta agora sem tempo do agilitas para ver ver que isto não compreendo que que é isto Toalhitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto Toalhitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto Toalhitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto Toalhitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto Que isto Toalhitas pra viver Fichal da puta, agora sentemos Toalhitas pra viver Que isto, não compreendo Que isto Que isto Que isto Toalhitas pra viver Toalhitas pra viver Que isto Toalhitas pra viver Toalhitas pra viver Toalhitas pra viver Que isto Toalhitas pra viver 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 Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora se entendo Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora se entendo Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora se entendo Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora se entendo Toalhitas Pra viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toalhitas Que isto, ah Toalhitas Pra viver Fichal da puta, agora se entendo Toalhitas Toalhitas Pra viver Que isto, ah Toalhitas Pra viver Que isto, ah Toalhitas 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 Pra viver Toalhitas Pra viver Toalhitas 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 Pra viver Toalhitas give Fichal da puta, agora sentemos Toaguitas para viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toaguitas para viver Fichal da puta, agora sentemos Toaguitas para viver Que isto, não compreendo Que isto, ah Toaguitas para viver Fixoa da puta, agora sentemos Toa disputa para viver Que isso? Que isto? Toa disputa para viver Fixoa da puta, agora sentemos Toa disputa para viver Que isto? Não sei Que isso? Toa disputa para viver Fichado puta agora é sem tempo! Pon tuas gilitas a beber? Pon tuas gilitas a beber! Pon tuas gilitas a beber? Pon tuas gilitas a beber! Pon tuas gilitas a beber! fichal da puta agora sem tempo tô aguitas para ver ver que isto não compreendo que que isto ah tô aguitas para ver ver fichal da puta agora sem tempo tô aguitas para ver ver que isto não compreendo que que isto a tô aguitas pra ver ver fichal da puta agora sem tempo tô aguitas para ver ver que isto não compreendo que que isto a to aguitas pra ver ver fichal da puta agora sem tempo tô aguitas Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Toaguitas pra viver? Que isto? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Toaguitas pra viver? Que isto? Que isto? Não compreendo que... Que isto, ah! Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? Toaguitas pra viver? Que isto? Toaguitas pra viver? Ah! Ah! Toaguitas pra viver? Toaguitas pra viver? Ah! Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Que isto? Toaguitas pra viver? Ah! Que isto? Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? Fichal da puta, agora sentendo! Toaguitas pra viver? Que isto? Não compreendo que... Que isto? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? Toaguitas pra viver? Que isto? Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? Toaguitas pra viver? Ah! Toaguitas pra viver? 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 que que é isto a toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos toalhitas pra ver ver que isto não compreendo que que é isto a toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos toalhitas pra ver ver que isto não compreendo que que é isto a toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos toalhitas pra ver ver que isto não compreendo que que isto a toalhitas pra ver ver a fichal da puta agora sentemos Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Toa guiilitas para beber? Que isto? Não compreendo. Que... Que isto, ah? Toa guiitas para beber? Ah! Fichal da puta, agora sentemos! Que isto, ah? Fichal da puta! Que isto, ah? Fichal da puta, agora sentemos!